Música Comemorado no dia 18 de maio, o movimento antimanicomial já começou com sua programação em Pirapora. O CAPES Infantil participou de várias atividades de entretenimento. Veja na reportagem de Aline Marinho a programação para a semana. O movimento antimanicomial, também conhecido como luta antimanicomial, se refere a um processo mais ou menos organizado de transformação dos serviços psiquiátricos derivados de uma série de eventos políticos nacionais e internacionais. O movimento antimanicomial tem o dia 18 de maio como data de comemoração no calendário nacional brasileiro. É uma reforma psiquiátrica que nesse dia 18 de maio a gente faz esse tipo de protesto, porque antigamente como que os usuários eram tratados, o choque elétrico ficavam ali no canto e hoje a gente está lutando para uma reforma psiquiátrica. Então essa reforma psiquiátrica inclui os CAPES que são serviços substitutivos. E em Pirapora, a semana dedicada à luta começou cedo no CAPES Infantil. Várias atividades foram planejadas, entre elas apresentação cultural, lazer e entretenimento. Hoje a gente está tendo pula-pula, algodão doce, pipoca, essas brincadeiras de criança mesmo que eles gostam. Esteve presente também na manhã de lazer o líder do executivo, o vereador Tião Duarte, que foi o primeiro diretor do CAPES Infantil em Pirapora. Na inauguração do CAPES-I, eu assumi aqui como diretor, eu já era funcionário da saúde, diretor ali da unidade ambulatorial. Nós vimos a necessidade de criar em Pirapora o CAPES-I, uma vez que a demanda dessas crianças, pacientes da neurologia, Pirapora não tinha esse serviço e juntamente com o secretário Simvaldo, nós conseguimos trazer para Pirapora o CAPES Infantil. E fizemos um trabalho bacana e hoje eu vejo aqui como evoluiu o CAPES-I. As crianças, muitas já que passaram por aqui naquela época, já estão tendo suas vidas independentes, já são mães e pais de família. E é uma honra para mim voltar aqui hoje e ajudar a coordenadora nessa luta antimanicomial. Você gosta daqui? Muito. O que vocês mais fazem aqui? Atividades, artesanato e conversar com os técnicos. E aqui, essa semana vai ser diferenciada, né? Sim. O que vocês vão estar fazendo aí essa semana? Você já sabe da programação? Sim, ir para o Piracã e depois, sexta-feira, nós vamos para a passeata da luta antimanicomial. O que é essa luta? É contra o manicômio, contra... prender as pessoas que têm problema mental. A coordenadora do CAPES Infantil, Rosely Queiroz, fala da programação para a semana. Amanhã nós vamos ter bingo, dando kits educativos, brincadeiras também. Na quarta-feira, nós vamos para o Piracã. A gente está indo para o Piracã para passar a manhã toda lá. Na quinta-feira, vai ter palestra aqui sobre higienização bucal. Vai ter entrega de kits escolares para os meninos, com lápis de cor, massinha, pincéis, caderno. É um kit também muito bacana, a gente vai estar distribuindo para os meninos. E na sexta-feira, a gente faz uma reunião para fazer um balanço geral, como foi a semana, o que precisa melhorar, o que precisa fazer o próximo ano de mais interessante. E depois nós temos uma mesa redonda, com acadêmicos de bom disclaro, de psicologia. E aí E aí